Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovanna Evin Santos Tavares. Eu fui orientada pela professora doutora Aline Oliveira Silveira e a minha pesquisa é intitulada Experiências Interacionais da Criança em Tratamento Ecológico, Estratégia de Enfrentamento e Apoios Identificados. Essa pesquisa foi subsidiada pelo CNPq e pela Universidade de Brasília. Então vamos lá. O câncer pediátrico é um estressão imprevisível e traz múltiplos desafios para a vida da criança diagnosticada e da sua família. Os tratamentos atuais são intensivos, incluem múltiplos e longos hospitalizações e, de fato, o impacto para a vida da criança e da sua família. O transplante medula óssea é hoje um dos tratamentos mais favoritos para a profilaxia de doenças onco-hematológicas. E é nada mais nada menos que suprimir a medula doente e transferir células progenitoras normais para o indivíduo debilitado. Assim, a medula transportada passa a constituir o sistema hematopoético e vai assumir a produção das células sanguíneas. E aí, frente a tudo isso, o meu objetivo foi descrever a experiência das crianças e adolescentes com câncer, submetidos à transplante medula óssea no manejo do viver com câncer e os apoios percebidos na relação com a família, com si mesma e com os profissionais de saúde. Foi um estudo descritivo transversal de abordagem qualitativa. Foi uma entrevista qualitativa em profundidade, audiogravada e transcrita na íntegra. Foram feitas no Hospital da Criança de Brasília por dois pesquisadores com experiência prévia e foram observadas, supervisionadas pela professora orientadora. Os critérios de inclusão foram ter de 6 a 18 anos, estar em tratamento ecológico ativo ou ter concluído o tratamento dentro do período de 1 ano e 6 meses. É claro, a promoção dos projetos e cuidados éticos foi mencionada e evidenciada. Esse projeto foi aprovado em comitê de ética das instituições envolvidas, a IFES, Faculdade de Ciências da Saúde e a FEPEX. E as entrevistas, os entrevistados foram submetidos ao termo de consentimento livre esclarecido. Bom, de resultados, nós tivemos 7 entrevistados e os resultados foram categorizados em 4 subcategorias. Foram elas interações com profissionais, as crianças na interação com os profissionais de saúde. Valorizam ações de atitudes de profissionais que compartilham o cuidado. Isso ajuda no preenchimento do vazio emocional causado pela internação. A demonstração de afeto reduz o medo e a incerteza e traz sentimentos de segurança, confiança, esperança e positividade. Nas interações com a família, rede de apoio significativa e amigos, Essas relações são percebidas a partir das interações com pessoas que assumem um significado na vida da criança. A gente percebeu isso a partir da continuidade das relações, do constante contato com a família e com os amigos durante a internação. Elas se sentem protegidas e cuidadas quando tem alguém em quem elas confiam do lado, né? E ajudam na percepção da própria importância. No brincaio lúdico, isso serve como apoio para a própria formação da criança e apoio no entendimento dos mecanismos necessários para o crescimento. A valorização do eu, as crianças também desenvolvem a sua tomada de decisão ao brincar e na interação consigo mesmo, que também engloba um pouco do brincar, o autoconhecimento e a construção de resiliências foram achados nessa pesquisa. As crianças, elas, a partir da interação consigo mesmo, têm uma percepção externa sobre si e significam isso. O desapoio também foram os recursos de esperança e as expectativas que são nutridas pelas crianças durante o tratamento. Pensamento positivo e a espiritualidade foi um grande aliado a isso também. A criança interage com a doença, com o transplante, com famílias e amigos, com profissionais de saúde e consigo mesma, em direção ao seu próprio self. Então, ela significa isso. O brincar é muito facilitador do entendimento e compreensão do que está acontecendo no cotidiano da criança e permite que a criança tenha um pensamento e uma nova perspectiva de vida, a partir do que ela vê no externo e significa no interno. E o que se depende do brincar é capaz de ser visto como uma dimensão da assistência de enfermagem. Isso ajuda no diagnóstico, na coleta de dados, na prescrição e na avaliação. As crianças e adolescentes criam uma rede de apoio importante, por intermédio da continuidade das realizações, e percebem o apoio em si mesmo, criando mecanismos internos para o enfrentamento, como eu falei. Esses achados são ferramentas fundamentais para o aperfeiçoamento da técnica de sistematização da assistência de enfermagem. A pandemia impactou muito esse estudo e o estudo focalizou no pós-transplante medula ósseo, um momento específico. Pesquisas futuras são essenciais para a maior compreensão do quão complexo é a criança e o adolescente no tratamento com câncer. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.